Não vem falar para mim que pobre não viaja, porque se você não tem 27 mil milhas no juntor durante o ano passado e esse ano, aí temos que rever qual é o cartão que você está usando, que eu vou explicar já já agora como que você vai ganhar milhas com esses cartões que não tem muito benefício. Por exemplo, se tem um cartão como esses dois aqui, que eu vou falar deles, tem como ganhar milha com eles. Vou explicar. É dificultoso? É dificultoso. Tem problemas? Tem, mas dá para ganhar também. Eu vou entrar aqui na tela e espelhar, vocês vão ver. Muitos de vocês acabam tendo esses cartões aqui, que é o cartão Nubank Gold e Inter Gold. E eu sei também que muitos de vocês, por algum motivo, não conseguem ter um outro cartão. Eu sei disso, né? Poderia mostrar para vocês todos esses cartões Black e Infint aqui, mas hoje eu quis fazer questão de tirar da mesa e espelhar só esses dois, para a gente focar mesmo nesses dois cartões. E como que pode um cartão que não tem benefício nenhum e um cartão que tem 0,25 de cashback me dar o poder de ganhar pontos, milhas com dois cartões que, teoricamente, no mercado, não é bom? Não tem benefícios. Tirando o que a Mastercard te dá de Mastercard Gold, que é a garantia estendida, que é o serviço de preço, de compra, o Mastercard surpreenda. Teoricamente, esses cartões não tem nada a mais que isso. Nada. A não ser o Inter 0,25 de cashback se você colocar a fatura em débito automático. Porque se você não colocar em débito automático, você não tem o cashback de volta. Então, você precisa ter o cashback, o débito automático ativado, para transformar o 0,25 de cashback. Ou comprar o plano Interpass e ganhar 0,50, aumentar 0,25, que aí é outro, outros 500. E o Nubank, você teria que comprar o plano Rewards, 190 por ano, para ganhar a cada quatro pontos Nubank, uma milha Smiles. E aí, você ficaria preso ao programa de fidelidade da Smiles, não te dando a possibilidade de você mudar de plano. Então, acaba sendo esses cartões muito fracos para acumular milhas. Por isso que não é aconselhável esses cartões. No entanto, como nós temos 50 milhões de pessoas que têm esse cartão, e temos 16 milhões de pessoas que têm esse cartão, juntos 68 milhões de pessoas têm esses cartões. Ou seja, são pessoas que têm ou não conhecimento, ou acabam não entendendo sobre o programa. E aí, eu quero mostrar para vocês que, como não tem a possibilidade de ter um outro cartão, no caso, é somente esses dois, eu vou focar nesses dois cartões. De novo, não são bons cartões para acumular milhas, de jeito algum, longe. Como eu falei para vocês, vocês vão ver pessoas falando aí já já, em cursos de milha, que isso aqui é maravilhoso. Porque é maravilhoso para encher o bolso dele de cursos de milhas. Já falei para vocês isso. Não é bom isso aqui de jeito nenhum, e não é bom isso aqui de jeito algum. Você quer um cartão para acumular milhas rápido e fácil? Pão de açúcar, plátil e gold. Cartões Infinity Black. Cartões Tudo Azul. Cartões Smiles. Cartões Latam. São os melhores que nós temos no mercado. Certo? Então vamos lá. O que eu falar de 1 vale para os 2? Com a diferença do Inter, que eu vou entender que você colocou no débito automático, e vai ganhar mais 0,25 cashback. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Os dois são variante gold, então os dois carregam as mesmas condições para fazer compra na internet. Então, como eles não têm programa de milhas, o único escape que você teria seria sair pela tangente e fazer aqueles esquemas de gerar boletos pagando com o cartão e gerando cash na sua conta, e assim você transformaria em milhas, né? Já vou explicar. Na sua conta. E uma outra forma que seria mais fácil para você conseguir juntar milhas com esses cartões, seria você entrar nessa plataforma que eu vou mostrar para vocês, e vocês vão entender. Então, gente, eu vou entrar aqui na plataforma e vocês vão entender que eu vou pagar, vou fazer uma simulação com vocês, eu usando esses cartões, ok? Eu vou entrar num cadastrar num programa, por exemplo, eu vou me cadastrar ao Latam Pass, vou me cadastrar a Smiles, vou me cadastrar ao, por exemplo, o programa Tudo Azul. Eu posso me cadastrar ao Win+, eu posso me cadastrar ao Dots, eu posso me cadastrar ao Advantage, da American Airlines. Então, assim, eu posso me cadastrar com esses cartões, eu vou lá no programa, me cadastro, e quando tiver uma promoção de comprar milhas, eu compro com esses cartões, e quando eu quiser comprar no shopping, eu compro no shopping com esses cartões. Que shopping, Leandro? Por exemplo, nós estamos aqui no aplicativo da Smiles, vocês estão me vendo refletindo na tela de vocês. Aqui na tela da Smiles, se eu quiser cadastrar o cartão do Nubank e pagar com o cartão do Nubank, eu posso. Se eu quiser cadastrar com o cartão do Inter, eu posso. Então, eu vou clicar nesses três risquinhos e vou clicar aqui na opção, onde vocês vão poder ver comigo, ou comprar milhas com esse cartão, eu vou mostrar para vocês, ou entrar no shopping. Como eu vou entrar primeiro em comprar milhas, eu vou entrar primeiro para ver se tem alguma promoção para mim, e vocês fazem a mesma coisa, eu vou clicar então aqui no caso em cupons de desconto, e vou verificar se aparece para mim cupons em promoções, tá? E aí apareceu, cupom especial para compra de milhas com desconto, vamos dar uma olhadinha, né? Até dia 10 de fevereiro, ok? Vamos ver quantas milhas eu posso comprar com esse programa, tá? Vai aparecer para mim aqui 20 mil milhas. Então, está disponível para mim 20 mil milhas. Eu vou colocar o máximo, 20 mil milhas, e vai aparecer o desconto, 980 por 420 reais, tá? 980 por 420, de 1.400, o total de 20 mil milhas, que é 70 reais o milheiro, eu vou pagar 420 em 20 mil milhas. E vou clicar em comprar com esse código, tá? Vou comprar com esse código. Feito isso, ele vai pedir para mim o cartão de crédito. Como eu não tenho outro cartão de crédito, cartão de crédito Go e Smiles, cartão de crédito embaixo, outros cartões. Então, eu vou clicar nesse cartão de baixo, em 10 vezes, com cartão de terceiros. E vou clicar então, em 10 vezes sem juros, aplicar, e vou digitar então, vai ficar 10 parcelas de 42 reais, e eu vou digitar o cartão que eu tenho, ou do Nubank, ou o do Banco Inter. Feito isso, eu usei o cartão do Inter, ou usei o cartão do Nubank, estou fazendo uma compra, estou fazendo uma compra, com o do Nubank, eu não ganho cashback nenhum, com o do Inter, por ser uma compra, eu vou ganhar 0,25 de cashback sobre essa compra, quando eu pagar a fatura no débito automático, e vou ganhar 20 mil milhas, na minha conta Smiles, pois eu paguei com o cartão do Banco Inter. Tudo bem até aí? Beleza? Pronto. Vamos voltar. Outra forma de você ganhar milhas, com esse cartão, é entrar no shopping. Então, nós vamos entrar aqui no shopping, está vendo aqui? Eu tenho como ganhar com Uber, se eu quiser, alugar carro, se eu quiser, reservar hotéis, então eu tenho, opção de ganhar milhas, reservando um hotel com esse cartão, com esse cartão, seguro de viagem, com esse cartão, com esse cartão, compra de cruzeiro, com esse cartão, com esse cartão, e shopping, tudo do Smiles, eu vou entrar aqui no shopping, tem o Outlet, tem tudo, mas vamos no shopping para vocês verem. A tela do shopping está se abrindo, e é aqui que você vai entender o pulo do gato, com esses cartões que não tem pontos, mas ele transforma milhas para você também. Então vamos lá. Eu posso ganhar milhas, e posso usar milhas, eu vou arrastar para cá, e eu quero ganhar milhas, então eu mudei aqui, você viu o que eu fiz? Eu mudei o risquinho, dá uma olhadinha lá, ganhar milhas, eu trouxe para cá, ao invés de usar milhas. Como eu quero ganhar milhas, então eu vou procurar agora, um produto que me dê milhas. Por exemplo, se eu usar o cartão do Inter, olha aqui a continha que eu vou fazer com vocês, tá bom? Eu vou até espelhar para vocês verem. Dá uma olhadinha, a cada 0,25 eu ganho de cashback, beleza? Vamos lá então. Cashback no Inter, vamos lá. O celular, ele custa, ele custa 4.499, então vamos lá. 4.499, vezes 0,25%, eu vou ganhar então aqui, esse valor de cashback, usando o cartão do Inter. Então esse cashback que deu, é o valor que vai entrar na minha conta, quando eu pagar a fatura em débito automático. Beleza? Do Nubank, isso não acontece. Pois bem, se eu comprar esse aparelho smartphone, Samsung Galaxy S21, Fê, olha quantas milhas eu vou ganhar. Até 53.988. Tá vendo aqui? E se eu quisesse pagar com milhas, eu pagaria do lado de lá. Se eu quero ganhar milhas, eu vou acumular. Se eu quero resgatar milhas, eu vou resgatar. Vocês estão entendendo? Que eu vou usar esse cartão, vou ganhar cashback, a hora que pagar a fatura, no débito automático, e vou ganhar 53.988 milhas, ao comprar este aparelho. Se eu usar o do Nubank, eu vou ganhar também essa quantidade de milhas. O diferencial do Nubank e do Inter é que o Inter vai me dar 0,25 de cashback. Estou frisando bem para vocês, para depois não entender o que eu não falei. 0,25 e não ganha nada de cashback. Mas eu ganho milhas comprando com esse cartão e compro, ganho milhas comprando esse cartão. Eu estou mostrando para vocês que é possível eu ganhar milhas com um cartão que não tem programa de benefícios, mas que traz para você a possibilidade para quem não tem opção em ganhar milhas usando esse cartão. Vamos supor que você não precise de celular, você está precisando de uma geladeira, de um fogão. Não tem problema. Você vai pesquisar aqui no shopping da Smiles ou da Latam. Você vai procurar o que você quiser. De novo, eu vou arrastar para cá para trazer os pontos para ganhar milhas e não usar milhas. Eu quero arrastar. Pronto. Opa. É que está lentinho, né? Está ruim aqui. O shopping está legal, não. De novo, tá, gente? Presta atenção. O Mesquita está dando uma nota aqui que para ganhar milhas está bom, só que o preço está caro. Eu não estou pesquisando preço, tá? De novo, eu estou apenas mostrando para vocês que é possível vocês ganharem milhas com cartões que não tem benefícios. Beleza? Porque eu já falei para vocês que já já vocês vão ver cursos de milhas falando que isso aqui é maravilhoso para ganhar milhas. Então, eu estou tentando alertar vocês que vocês podem ganhar sim, tá? Mas tem que pesquisar preço. Eu não estou pesquisando preço. Eu estou apenas levantando aqui que existe a possibilidade, tá? Por exemplo, está precisando de um par de tênis. Esse par de tênis Adidas masculino. Se você comprar ele por R$169,00 com esses cartões, você vai ganhar 510 milhas, tá? E vai acumulando, né? Você vai somando aí. Vai comprar um brinquedinho para criança? Dá uma pesquisada. Você vai abastecer no Shell Box, né? Também ganha milhas. Olha esse daqui, ó. Smartphone Samsung Galaxy FE, a gente viu ele, né? Olha lá. Tem esse também, ó. Purificador. Ganha 370 milhas. 513 milhas. 513 milhas. Um copo. Um fone de ouvido, 840 milhas. Air Frye, né? Lá, a batedeira Air Frye. Ganha 1.167 milhas. Por exemplo, essa Air Frye aqui é a marca Filco. Eu tenho uma, eu paguei R$390,00. E ganhei só cashback. Se eu tivesse comprado nesse shopping, eu tinha ganhado mais 1.167 milhas. Quando eu comprei, não tinha essa promoção. Então, ou seja, esse preço da Air Frye não está ruim. Eu comprei uma e paguei esse preço. Então, está um preço legal, né? Olha esse daqui. Aí aqui é trocando por milhas, né? Para resgatar. Olha esse barbeador. 390 milhas, né? Então, ao invés de você comprar num shopping qualquer, num shopping qualquer para não ganhar nada, se você entrar num shopping que tem benefício, que é o Shopping Smiles, o Shopping Tudo Azul, o Shopping da Latam, você acaba acumulando milhas. Então, esses cartões, você pode comprar cruzeiro, cruzeiro com esse cartão no shopping, comprar passes do Uber, gift cards, você pode comprar passes, você pode comprar gift cards com esses cartões no shopping e ganhar milhas. Então, independente se ele te dá pontos ou não te dá pontos, esses cartões também é factível para você poder juntar milhas. Então, aquela historinha aqui, eu não tenho um cartão para juntar milhas, você está enganado. Você tem um cartão que não é bom para acumular milhas, mas isso não significa que ele não te dá a possibilidade para você juntar milhas. Só nessa onda de comprar esse celular, você ganharia quase 60 mil milhas. Só para ir para Miami, você vai pagar 27 mil, mais 27 para voltar. Praticamente, você ia e volta com milhas para Miami, se você já tivesse uma quantidade de milhas para poder viajar. E você que fala que não tem cartão bom, esse cartão não é bom, mas se você tivesse feito essa estratégia, você estaria com 70 mil, 80 mil milhas e poderia resgatar as milhas agora para viajar. Deu para entender? Eu vou entrar no shopping da Latam para vocês verem também como funciona a Latam. Vocês podem juntar no Ipiranga, Hotel.com, Americanas, Magazine Luiza. No shopping da Latam, por exemplo, da Magazine Luiza, a cada R$1 gasto, você ganha dois pontos. Então vamos lá. Vamos ver o que nós temos dentro do shopping da Latam pelo Magazine Luiza para a gente poder comprar. Tem promoções, chega a R$15 por real gasto. Então a gente vai ficar atento a essas promoções. Então assim, nós temos as condições de ganhar milhas com esses cartões. Shopping Latam, Shopping Smiles, Tudo Azul, Postos Ipiranga, Hotéis.com, Cruzeiro. Então assim, você tem N opções de conseguir ganhar pontos com esses cartões que não são qualificáveis para um bom programa. No entanto, aquelas pessoas que não tem outra opção, que o único banco me aprova, foi esse, para começar não tem problema. Pode ser. Então aí você vai usar essa estratégia que eu estou mostrando para vocês. Vai lá, procura no Shopping Smiles, no Shopping da Latam. Está fora esse shopping aqui? Vamos de novo. Shopping Latam, Shopping Smiles, Shopping Tudo Azul, né? Vai lá na Amelius, dá uma olhadinha, vai navegando nesses shoppings e vê o que eles estão te oferecendo. A cada real, por exemplo, 15 milhas. A cada real gasto, 10 milhas. Esses dias eu estava promoção no ponto frio, no ponto, um real, oito milhas. Eu falei com o Juliano, né, Juliano? O Juliano comprou no Netshoes, não foi, Juliano? A cada real no Netshoes, se eu não me engano, era 12 pontos, duas milhas, Livelo, Juliano? O Juliano aproveitou. No último minuto, no último segundo ali, pá, ele foi lá e comprou correndo. Estava precisando, foi no Netshoes, comprou. Ganhou milhas e mais milhas, Livelo. Então você tem a possibilidade, né, de conseguir fazer esses cartões. Por exemplo, quem é que não tem Nubank? Hoje mais de 50 milhões de clientes tem esse cartão. Então, falar que não tem cartão é mentira. Porque 50 milhões de pessoas tem esse cartão. 16 milhões tem o cartão. Né? Então, tá fora do ar que o Shopping da Latam, mas seria mais ou menos isso. A cada real gasta duas milhas Latam PES. Então, se você gastar, por exemplo, mil reais, vezes dois. Se gastar cinco mil, vezes dois, tá? Então é isso que você ganharia de milhas comprando no Shopping da Latam pelo Magazine Luiza, tá? Mas se você quiser entrar também, por exemplo, na Americanas, no Ponto Frio, só você clicar. E ele vai abrir. A cada um real, olha lá, na Americanas, também, cada real gasta você vai ganhar também aqui no caso essa promoção, tá? Então é assim, não tem muito segredo, tá? Net Shoes. Vamos ver Net Shoes. Net Shoes também, cada um real, né? Isso, olha lá. Suas compras viram pontos. Dois pontos. É boa promoção também. Dez milhas, né, Juliano? Cada real gasto na Net Shoes ganhava dez milhas e o Juliano comprou e aproveitou. Então, gente, olha. Você que tem esse cartão, não pense que você não pode participar, que é muito fácil. Basta você entrar no shopping ou no programa Latam Pes www.múltiplos.com.br www.smiles.com.br Se cadastrar. www.tudoazul.com.br Se cadastrar. Se cadastrou, você pode comprar milhas mais barato. Você pode comprar produtos mais baratos. Você pode entrar no shopping, abastecer o seu carro e ganhar milhas, quilômetro de vantagem, hotéis. Então, assim, existe N motivos para vocês terem a possibilidade de ter um cartão como esse, se não existe uma outra possibilidade, e também participar dos programas. Basta você ganhar esse tempinho e se cadastrar. Mas, Leandro, eu não sou cadastrado em nenhum programa. Então, aproveita. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma